A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não. Não tem uma expressão que eu possa definir, não. Mas é uma coisa... É uma coisa única, assim. Uma coisa que eu acho que esse disco acho que fecha todo um ciclo e começa outro. A CIDADE NO BRASIL A ideia era exatamente essa. Era levar adiante aquilo, mas com componentes a princípio completamente estranhos àquela estética que a gente tinha concebido, mas que no final iam compor e a gente ia chegar num resultado bacana. E acabou que eles superaram, porque mesmo depois dessa minha colaboração eles continuaram levaram pra outro lado e fizeram outras coisas. E o disco ficou excepcional. O disco ficou de uma maneira que eu fiquei muito feliz. Muito feliz. nem se devia ter mais grana Não era um passo adiante. Era um tombo adiante. Era muito além do que a gente imaginou lá no começo. Porque ficou muito, mas muito, muito, muito além da minha expectativa. eu nunca achasse que fosse ficar uma coisa bacana mas realmente foi um disco que depois que acabou é uma viagem. Acho que o Léo, o Buda e o Ronaldo me derrubaram. dessa vez.